Olá, minhas delicinhas do YouTube! Meu nome é Marilyn Jane e hoje vou falar sobre a importância de a mulher ser independente. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, quatro links, sendo que o mais recente é como decifrar os mistérios da mente masculina, onde você vai ter dicas incríveis sobre o universo dos homens. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de a mulher ser independente. Quando eu falo independente, eu não falo só financeiramente, eu falo também emocionalmente, né? A mulher não tem que ver o homem como centro da vida dela, ela tem que ter autonomia e independência, ela tem que procurar estudar, trabalhar, ter também o seu círculo de amizades, né? Cultivar outros relacionamentos, além do relacionamento dela com este homem, para ela ser uma mulher mais completa, mais rica. E também, se acontecer de o cara trair, der um pé na bunda dela, o mundo dela não se desmoronar. Porque o que acontece hoje? Tem muitas mulheres que depositam todas as expectativas de vida, de tudo, no homem. Então, tudo para ela é só o homem, entendeu? Ela faz tudo para o homem, ela só fica cuidando desse homem. Ela, assim, ela não tem vida além do cara, entendeu? Então, se o cara trai ou faz alguma coisa, ela fica sem chão. Porque muitas vezes ela nem tem independência financeira, então, às vezes ela tem que ficar aguentando um traje, porque a vida inteira dela, ela não estudou, ela não procurou ter uma independência financeira, até mesmo emocional, entendeu? Então, é muito importante que você... Ok, gente, tem muitas pessoas que decidem ser dona de casa, isso são escolhas, né? Mas mesmo você sendo dona de casa, você pode buscar alguma fonte de renda, né? O seu marido também tem que te dar uma grana, né? Você pode ir juntando, fazendo algum investimento. Aí você que vai ter que verificar o que é melhor para você. Mas é importante que você tenha uma reserva financeira, é importante que você pense também no seu futuro, na sua aposentadoria, correr atrás dessas coisas. Porque se acontecer de um cara, sabe, aprontar alguma, você vai ter que ficar aí ligada a esse cara até o final da sua vida, porque você depende dele, sabe? Não é assim que tem que funcionar as coisas. Você tem que ser uma pessoa independente, senhora do próprio nariz, dona da sua história, ter os seus sonhos sendo sempre realizados, sabe? Então procure estudar, procure fazer alguma coisa assim, até mesmo para você, para você ser uma pessoa mais interessante, sabe? Encontre habilidades em você. Todo mundo tem habilidades, gente. Todo mundo é muito talentoso. Você pode fazer algum tipo de artesanato, você pode fazer várias coisas aí, ajudar a comunidade de várias formas e ganhar também a sua grana, tá? Mesmo sendo um dono de casa, né? Você não precisa ficar em casa o dia inteiro, porque uma hora os filhos vão crescer e você vai ter mais tempo para fazer alguma coisa interessante e ganhar o seu dinheirinho, tá? Isso é muito importante. Sejam independentes. Sejam independentes. Coloque isso como um mantra. Sejam independentes, sabe? Vai fazer toda a diferença no seu relacionamento, você vai ter um poder de decisão maior, você não vai ficar inteiramente dependente do cara, porque, gente, não dá, sabe? Não dá, não dá mesmo. Você tem que saber que existe fora do seu mundinho, da sua bolha, existe vida, existem outras coisas. Então, de vez em quando, saia com as suas amigas, se divirta, não esqueça os seus amigos por causa de uma pessoa, sabe? Não se entregue, sabe, totalmente, assim, no sentido de fazer tudo que a pessoa quer, de ficar ali sendo escrava da pessoa, sabe? Escrava emocional, até, muitas vezes. Então é isso, galera. Pense um pouquinho no que eu falei, tá? É muito importante isso mesmo. Vai por mim, né, mamis? Isso é de extrema importância. A gente vê um monte de mulher aí, às vezes, há anos com o cara, porque não tem nem opção, né? Não tem nem para onde ir, né, mamis? A pessoa não tem uma reserva financeira, não tem uma poupança, não tem nada. Tudo que vai fazer também depende, às vezes, até viajar, depende de pedir dinheiro para o marido. É complicado, viu? Vai por mim, corra atrás. Principalmente você que é jovem, você é menina ainda que não casou, tenha uma profissão, entendeu? Estude, ganhe a sua grana, ganhe o seu sustento. Isso é só sucesso, né, mamis? Essa dica, né? Só sucesso. Só sucesso. Vem comigo que todo mundo passa de ano. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei na minha aqui embaixo. Isso é mega importante para o meu trabalho. Ah, porque no YouTube tem aquele botão, que eu sempre falo, eu gosto de fazer isso com o cabelo. Ó. Tá bonito meu cabelo? Escrever-se, né? O botão de inscrever-se. Mas tá bonito meu cabelo, né? Cortei, gostaram? Quem gostou dá like. Quem não gostou não faz nada. Aquele botão em inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Os links estão todos aqui na inbox de informação. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Tenho certeza que muita gente iria gostar e vai precisar de ouvir o que eu falei aqui. Então é isso. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.